Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, inscreve-se no canal de Minecraft Irmandade E bom, se você olhar atentamente aqui, tá faltando um cacto aqui né Já falamos sobre isso Antes eu queria falar que estamos em março O meu objetivo é postar vídeo todo dia de março Se duvidar, dois dependendo dos dias Não, não, imagina 60 vídeos em um mês né Acho que ainda é muito pra mim Mas vamos tentar Pelo menos 30 a gente consegue Enfim, do último vídeo pra cá O servidor que a gente usa pra gravar a série ficou offline um pouquinho Tanto que nem teve vídeo nos últimos dois dias da série Eu acredito que o Delete não entrou aqui e ainda não fez nada Vamos fuxicar os baldes do Delete Não tem nada especial aqui, o Delete não fez nada Já o Apu, ele veio e ele já jogou aqui na série Ele gravou um vídeo, tanto que tem aqui um pilar de pedra Não, não, se alguém souber pra que serve esse pilar de pedra Comenta aí, daqui a pouco eu falo pra que serve Ele fez aqui a esfinge dele né, beleza Não vou mostrar por dentro, quem quiser ver por dentro vai no vídeo dele Tá aqui na descrição E ó, hum, vocês estão vendo alguma coisa aqui que não era pra estar aqui? Então né Aí, já que ele decidiu me roubar Eu decidi fazer uma surpresinha pra ele Ele vai gostar eu acho Então ó, pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês nos comentários Então calma aí que eu ia explicar Aliás, se vocês querem que eu traga vídeo todo dia Vamos fazer um bagulho assim Vocês me ajudam e eu te ajudo Vamos tentar chegar a 200 mil inscritos esse mês Falta coisa de 20 mil ou 19 mil Eu acredito que se todo mundo mandar o canal pra um amigo só E pedir pra ele comentar que veio por você Já vai ajudar muito Porque ó, vai que seu amigo gosta do canal e manda pra algum amigo também Ou se inscreve, já vai ajudar muito né Então ó, pensa que mil pessoas nesse vídeo que compartilham o vídeo Já aparecem mil inscritos Esses mil gostam Parece dois mil Ia ser muito bom né Daí se isso acontecer E o vídeo tiver Três mil likes É um número bom né Tiver três mil likes Eu vou tentar trazer dois vídeos hoje E todo dia que acontecer essa mesma coisa Eu vou fazer dois vídeos, tá bom? Vamos coletar essas canas aqui Porque em alguma hora Todo mundo vai querer fazer mozinha de encanto E sem cana não vai dar pra fazer nunca isso Mas como todo mundo que já me assiste conhece eu Que tem muita pessoa que é nova Que veio pelo canal do Apul Pelo canal do Net E não me conhece Eu tenho um certo probleminha Eu não gosto de Minecraft Eu amo, então eu estudo o jogo Eu aprendo muita coisa Me divirto aprendendo sobre o jogo Então eu vou contar o seguidinho pra vocês Pra eu fazer uma mesa de encanto completa Eu preciso de quarenta e seis livros Então ó Tá bom, mas deve-se perguntar Que tem aquele que precisa de quarenta e seis livros Calma, vamos chegar lá Eu preciso de quarenta e seis couros E preciso de muito papel Eu preciso de quarenta e três papéis pra cada slot aqui E tamo um pouquinho longe disso aqui ainda Que quarenta e três, deixa eu ver Quarenta e dois, mais quarenta e dois Dá três dias depois Mas então, como eu tava dizendo pra vocês Aliás, esse pilar aqui Ele usou pra fazer thumbnail Ele subir aqui pra tirar a print do boneco Bom, pro episódio de hoje Eu decidi fazer uma brincadeirinha com o Apul Já que ele fez Já que ele roubou a nossa plantinha E também porque eu achei que ia ser uma coisa legal Eu vou fazer uma casa Embaixo da casa dele Sem ele saber Mas antes Eu preciso pegar o meu cavalo E vou ter que dar uma passeada por aí Porque é o seguinte Eu acredito que pra esse projeto Eu vou precisar de bola de slime Pra fazer pistão com slime E se eu não me engano, aqui perto tem um pântano E daí eu já vou chegar nele E vou aproveitar e conseguir tudo que eu quero Pronto, já aumentei o Minecraft pra 16 chunks Que é o máximo que o nosso servidor aguenta no momento E agora eu tenho que achar novamente um pântano Mas pra que lado que ele fica? Eu nem imagino Ó, se eu olhar pra lá tem umas montanhas bem bonitas Bem lindas no caso Dá pra fazer alguma coisa lá Aqui tem uma árvore que a gente não pegou direito Deserto Pra lá tem bioma de mesa, se eu não me engano Acho que é pra cá, vamos pra cá Bom, agora que eu achei um pântano É só dar uma andadinha nele E ver se eu consigo achar algum slime A parte boa é que o slime nasce até na luz Então não preciso me ficar pra se perguntar de noite A parte ruim é que tem que ser um chunk de slime E não é porque é um pântano que vai ser um chunk de slime necessariamente Na real é que sempre me falaram que tem slime no pântano E na minha própria experiência de vida é assim mesmo Então, sei lá Mas não é uma regra necessariamente Por sinal esse pântano aqui não é tão grande não Ele é mais água do que pântano Quer dizer, ele é mais água do que terra, né? Porque tudo é pântano, não importa ser água não É legal que a caneta de açúcar desse bioma aqui já muda de cor, né? Vou esperar um pouco passar essa bela noite aqui E ver se spawnam algum slime Pronto, a lua já até sumiu da tela Vamos ver se funcionou Não falei? Não falei? Sem cortes Ah, foi mais de um, mano Caraca Não, 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 não Foi muita sorte, vai Eu vou ser honesto com vocês, gente Eu tava na esperança de nascer slime Mas eu já tinha planejado outro esquema pra casa Tipo, tivesse slime Porque eu não botei tanta fé não assim, não Não fica aí Que ia ter tanta sorte logo de cara Agora eu só consegui voltar pra casa Sem que nenhum creeper exploda ou me mate Não é tão difícil Tá, estamos bem Enquanto vai passando o tempo aí, ó Vamos esquentando nossos mineritos E vamos fazer um pistão Eu tenho madeira aqui sobrando? Tenho Ah, é de stone Um slime, colocar... Não, fazer um pistão e colocar slime Falei tudo errado Seria bom a gente fazer algum sistema também pra ativar, né Tá Vamos dar uma explorada lá antes, né Vamos pensar no que a gente vai fazer Tá bom? Acho que eu cheguei a alguma conclusão, galera Vou mostrar aqui pra vocês o meu plano Vou colocar um arenito aqui Um arenito aqui E aqui eu vou colocar areia normal Aqui, aqui... Eu sei que, tipo, é um buraquinho aqui do nada Mas acho que o Apu nunca vai suspeitar Ainda mais se eu fizer um outro aqui, ó Vai ficar dois buraquinhos igual Ele não vai suspeitar nem um pouco O meu plano é fazer isso assim, ó Deixar fechado Quando apertar, eu caí Acho que vai funcionar Achei Tá Quebrei a crafting table dele aqui Pra saber o tamanho das coisas Ih, preciso de uma tocha, né Agora que eu coloquei E pra cá eu posso vir três E pra cá eu posso vir mais um Bom, esse é o espaço total que eu tenho Ih, pra onde que eu vim mesmo? Eu não lembro que pra onde eu vim Onde que é a saída? Bom, e mais ou menos Esse aqui é o nosso espaço Ah, antes de tudo Eu queria aproveitar e falar pra todo mundo Passa no canal do Apu E comenta pra ele cavar pra baixo na casa dele Tipo, não fala Ai o LG fez uma base na sua casa Tu fala Cava pra baixo Ou vocês que sabem Bom, agora Já que vamos fazer uma mini base aqui Vamos sair lá em cima Coletar alguns recursos Mas antes Deixa eu mostrar pra vocês Como que vai funcionar aqui, olha Perfeito, perfeito Tá, 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 tá Tima 10, tima 10 Ah, fica muito bom Olha o meu plano Ah, eu tô na casa da Pú Sei lá que eu quero ir pra minha base secreta Que eu fiz Cava esse bloco Aperta Desce Ah, sei lá o que Eu tô aqui Eu quero sair Vem Cavareia E volta E daí tampa aqui Perfeito Tá Vamos sair coletar alguns recursos Fazer o cantinho dos inscritos E daí a gente faz a nossa casa aqui Beleza? Bom Hoje eu queria mandar um salve pro Ferreira no YouTube Acho que eu falei certo o nome Pro Lucas Gamer que é membro Caraca Chuta quantos meses de vida? 3 meses Errou 5 meses Meu Deus Meu Deus Muito obrigado, mano De verdade Pro Kawa Junior Pro Ninja TV Pro Games Craft Pro BZ Sound Pro Luffy Pro Thiago Marlon Pro Rubem 200 Pro Rafael Carneiro Pro Aichi Acho que ele fala Gamer Pro Matheus Felipe Que é membro 2 meses 2 meses Tô olhando a tua lista, né? Não Bom, acertou Valeu, mano Muito obrigadinho E pro Zona Gamer Então, muito obrigado Todo mundo que é membro Não se esquece de olhar A comunidade do canal Pra vocês que são membros Tem uma comunidade especial Que essa semana Vai ter live só pra vocês Beleza? Já na parte dos inscritos Eu queria mandar um salve Pro Caio Esker Que... Não Eu queria mandar um salve Pro Caio Que veio pelo Victorzinho Muito obrigado Por mandar o canal Pro Leozinho Que veio pelo Rogério Pro Dual Game Vlog Não Pro Dual Game Vlogs Que veio pelo Lua Teixeira Pro SKT Assassin Que veio pelo Kaique Pelli Pelo... Pro José Wellington Que veio pela Missa E pro Marcelinho Do Grau Que veio pelo Carlos Santos Isso aí, galera Manda o canal Pra algum amigo Que eu vou estar escolhendo Boa vez pra colocar E pede pro teu amigo Comentar que veio por você Pegamos alguns recursos Vamos começar aqui, né? Ih, não foi agora Calma Tem que ficar nesse cantinho Tem que ficar bem no cantinho direito Aqui do bloco Bom A gente pode começar Mexendo aqui nesse túnel, né? Ia ser bem legal Vou colocar Uma areia aqui Uma areia aqui Aqui eu queria colocar A areia nito Daí aqui eu queria começar A transição pra pedra Então vamos colocar Um adesito aqui Um adesito aqui Ah, não Aqui tava bom de pedra, né? Bom Vamos ter que colocar Outro adesito agora, né? E já que a gente tem Um espaço extremamente limitado aqui Eu vou ter que ver Como que a gente vai trabalhar Esse espaço Isso vai ser um problema Bem grande pra Nossa construção Mas Também não vai ser um problema Bom Eu comecei lá Como vocês viram Na pequena tablapse Pegando um pouco de madeira De carvalho Desculpa, não De bétula Porque eu acho que vai ser É um bloco bem bonito Eu acho que vai combinar Bastante com o nosso chão Ficou legal mesmo Agora eu tava pensando As escadas aqui De carvalho De carvalho também Pra ter um pouco de contraste Onde ficam as nossas tochas Bem bonitas E aqui eu vou pôr A nossa cama Bom, eu tô começando A dar forma aqui Mas acho que agora Vocês não precisam ficar vendo tudo não E também o vídeo Já tá um vídeo bem legal Então é o seguinte Eu queria falar uma coisa pra vocês Não se esqueçam de deixar o like Eu quero ver Não, não, não Sério Clica no like Nesse exato momento Se você não é inscrito Se inscreve Que metade das pessoas Que tá vendo o canal Não são inscritas Tipo, metade mesmo Então se inscreve aí Deixa o like Quem tá vendo até aqui Comenta casa secreta Não esquece de comentar No vídeo do Apu E essa é uma série em trio Então o canal do Duelete Também tá na descrição Então quem quiser passar A ver os episódios dele Também vou fazer coisa com ele Em breve, hein, gente Então é isso aí Eu volto quando a casa estiver pronta Acho que a melhor coisa Que eu poderia fazer agora É sair daqui, né Aí, vamos sair aqui E daqui a pouco eu volto 6 horas e meia depois Pronto Tá tudo pronto Falei que ia ser rápido, né Pô, não dá pra fazer muita coisa, né Porque a casa dele em si É extremamente pequena Ó, a casa dele Vou mostrar aqui O tamanho pra vocês Não, vou mostrar sinceramente A casa dele É literalmente Desse tamanho interior Então Deu um pouco de trabalho Aproveitar todo o espaço Sem falar que Eu não tô com muito recurso aqui Mas, sinceramente Eu gostei do resultado E também sem falar Que eu não vou morar aqui É uma casa só pra brincar aqui Pra zoar o Apu Então, ó Pra vir nela aqui Só por enquanto Só a gente sabe Como que vem aqui, ó Não é pra contar pro Apu, tá bom? Gente, vem aqui Cava aqui Aperta o botão Bem na direitinha Cai Não leva dano mais Na real Deu uma lagada no servidor Então vamos ver de novo Deixa eu já deixar a saída aberta aqui, ó Ó, não leva dano Eu coloquei o meio bloco aqui embaixo E essa é a casinha que a gente fez, ó Simples, porém bonita Coloquei baú aqui Coloquei baú aqui, ó Tem caminha Tem crafting table igual a dele Tem aqui em cima Tá no mesmo lugar? Tá no mesmo lugar Ó, coloquei o caque Tô com a planta que eu mais gosto A florzinha aqui também Que eu acho bonitinha Aqui, ó Da agora esse vagabundinho Para de roubar meus potes, né Botei um quadro aqui Deu pra botar uma passagem secreta Mas não deu tempo de fazer Porque ia desmoronar tudo lá na frente Coloquei mais um baú aqui extra Coloquei luz E, ó Fiz ambientizado, ó Dá pra você sentir que aqui, ó Você tá saindo do deserto Aqui, ó Entrando pra uma área mais comum, ó Tem as pedras entrando aqui, ó Daí tem a madeira Pra deixar mais confortável, tal Tem uma caminha verde Porque é deserto Tem um baúzinho aqui Na área de pedra Tem aqui mais um baúzinho Na área de areia Tem as fornalhas Não vou colocar carvão Porque, né E é isso, ó E na parte das... Não dá pra fazer muita coisa mesmo Como vocês podem ver Coloca até um quadro aqui, ó Na parte das aí É bem simples É só uma escadinha Porque três andaram Têm que fazer um sistema E aí na hora que sair Cobre aqui Cobre aqui de volta Acabou A Poo nunca vai descobrir Então é isso aí, gente Eu não vou comentar nada com a Poo Então se vocês quiserem Que ele saiba alguma coisa Vai no vídeo dele Comenta aí Fala pra ele quebrar os pilar Quando ele fizer Pra fazer a tabela Olha os vagabundinhos, hein E no próximo episódio Eu vou ver se eu começo A fazer a nossa própria casa Ah, onde eu tô? Vou ver se eu tô Uma reformada aqui na vila Ou começo a fazer a nossa casa Mas por hoje é isso Deixa o like Comenta alguma coisa É nóis, falou e... Oba!